O quadro História de Vida, aqui no canal Tem Jeito, é demais. Eu gosto de escutar as histórias. Estou com a Wayne, do Rio de Janeiro, conhecendo agora, mas ela falou que já me conhece faz tempo. Eu comecei a lembrar, porque a gente faz muitos anos, né? Quando eu fui ao Rio de Janeiro, na inauguração da Rádio Canção Nova, TV Canção Nova no Rio de Janeiro, faz muitos anos. E você lá, nós nos abraçamos. Verdade. E você tem esse registro, né? Eu tenho. Você falou que eu continuo com a mesma carinha? Enfim, exatamente. Beleza. Vamos direto. A esperança é algo que você procura cuidar, proteger dentro de você, para que ela não morra. Mais que isso, eu exercito a esperança. A esperança. Hoje, eu falo isso com toda certeza, as pessoas estão mais necessitadas de esperança do que de dinheiro. As pessoas correm atrás do dinheiro. Mas o que as pessoas estão precisando é de esperança. Vamos falar desse dinheiro, então. Já que eu falei de dinheiro, vamos falar de dinheiro aqui. Fiquei sabendo que num determinado momento da sua vida, aconteceu uma situação que envolve o dinheiro. Surgiu uma dívida impagável. Só que você foi pagando. Mas aquilo foi se tornando como que um saco sem fundo. Exatamente. E a dívida ia crescendo. Tipo uma bola de neve. Pagava, mas aumentava. Pagava, aumentava. Juro sobre juro. Juro sobre juro. Verdade. E o que acontecia com você? Sobre a esperança. Então, Clenta. Chegou um momento que eu já não tinha mais nada pra vender, nem pra perder. E eu sempre falava com Deus. Quando você fala que não tinha mais nada pra vender, você vendeu o que pra pagar a dívida? Vendi meu apartamento, vendi minha loja, vendi meu carro. Vendi meu apartamento, loja, carro pra pagar essa dívida. Pra pagar essa dívida. E não pagava. Sempre ficava um restante. Ainda ficou um restante. Ainda existe o restante. Ainda existe. Ainda existe. E como que você vive a esperança diante dessa situação? Então, eu vivo a esperança acreditando que Deus vai ser a providência na minha vida. A sua confiança em Deus. E na minha casa. Em Deus sempre. Eu não abro mão. Eu não abro mão da minha fé em relação a esse exercício. Porque quando me falta esperança, me falta tudo. Me falta o chão. Você não precisa citar quem fez a dívida. Mas foi você que fez a dívida? Não. Você paga uma dívida que não é sua. Sim. E pagar uma dívida que não é sua, tendo que se desfazer de um apartamento, de uma loja, de um carro, deve ser muito doloroso. Pagar a conta que eu fiz é uma coisa. Pagar a conta de um terceiro é outra. Mas, mesmo assim, essa esperança não apaga dentro de você. Não apaga porque envolve o amor. Nossa. E o amor, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então, eu exercito isso diariamente na minha vida. Através desse meu Deus que não me larga nenhum instante. É inexplicável, né, gente? É algo assim que não dá para entender na razão. Mas aí entra isso, né? O amor, a fé, a esperança. O meu próximo que eu preciso ajudar. Que eu preciso, mais que pagar a dívida, salvar. E aonde eu busquei, lá no seu programinha do Tem Jeito, eu rezo o terço. Aquele terço. Aquela ejaculatória. Aquela ejaculatória. Com Deus tem jeito. Com Deus tem jeito porque eu acredito. Eu acredito. Então, enquanto vem. São duas coisas que me sustentam. O Entafirme, do Padre Jonas, e o teu tem jeito. E o com Deus tem jeito. Porque eu sempre acreditei. Então, quer dizer que no desespero, no conflito, pagar essa dívida, que não é uma dívida sua, mas que você assumiu, porque é uma pessoa que você ama, né? Então, você, além de pagar, honrar com esse compromisso, existe esse amor por essa pessoa, por quem você está pagando essa dívida. Então, você se sustenta nessa frase que você escutou já de Padre Jonas Habib. Aguenta firme minha filha e também proclamando isso. Ao invés do desespero tomar conta, é com Deus tem jeito, com Deus tem jeito. Para Deus nada é impossível. Não. E pode transformar tudo isso. Pode transformar tudo isso. E eu acredito... E o Rio de Janeiro pipocando, né? O Rio de Janeiro pipocando. E eu acredito que tem jeito e que eu ainda tenho a esperança de restaurar toda a minha família para que elas consigam ter essa esperança que eu tenho e que eu exercito, que eu administro na minha casa. Wayne, sabe o que eu achei interessante? É que, na verdade, você não está olhando nem para a dívida, né? Essa dívida financeira. Não, não, não. Você foca o resgate, a restauração de toda a sua família. Exatamente. Que bonito, né? Exatamente, é isso. É como que o material é o nada, né? O valor material é o nada. O que você mais quer é esse céu, né? Essa vida eterna para os nossos, né? Exatamente. E eu aprendi isso com o meu marido. Porque quem me trouxe para Deus foi o meu marido. Quando eu conheci, quando eu comecei a namorar, ele me apresentou Jesus. É bonito ver o carioca falando Jesus. Ele me apresentou Jesus e ele me ensinou que o nosso lugar é no céu. Aprendi com ele. Com o esposo. Toda a nossa família. Como que ele chama? Eu tenho dois... Jorge. Jorge, e quantos filhos? Dois filhos. Um menino e uma menina. O Willy e o Waze. Olha que interessante, gente. Estamos diante de uma mulher que teria tudo para estar bem derrubada, né? Vamos falar bem assim. Derrubada, para baixo, desanimada, desesperada. Mas em meio a tudo isso, há uma dívida que ainda tem que pagar. Existe um restante aí. Onde já perdeu casa, né? O apartamento, a loja, o carro. Mas isso não te derruba, né? Não. Não. Porque eles, a minha família, é que é o meu porto seguro, que é a minha alegria, que é a minha sustentação. E você reza também pela conversão dos seus, né? Sim. Sim. Como é isso? Você tem fotografia das pessoas? Você tem alguma cartinha que você fez? A minha filha caminha, o meu marido caminha, meu marido frequenta o texto dos homens. Só o meu filho que não caminha. Que está mais distante. Que está mais distante. Mas conhece a Deus, é bastante. E você ama esse filho? Já esteve aqui na Canção Nova, ainda quando solteiro. E você ama esse filho? Amo demais. Todos os dois. Tem uma netinha, a Letícia, que é apóstola do Espírito Santo, né? Nosso apostolado. E eu, enquanto eu não vê o meu filho resgatado novamente para os braços de Deus, eu não sou cego. Ele sabe disso. O Eni, eu quero concluir esse momento dizendo que você me encheu de esperança. Ah, que bom. Se o nosso objetivo aqui é levar uma mensagem de esperança, para mim você trouxe. E tenho certeza que trouxe para bastante gente. Não podemos perder, porque Deus é o nosso alimento. Com Deus tem jeito. Com Deus tem jeito. Valeu.